O Nortão da Sorte continua fazendo gente feliz na região do Vale do Arinos. Estou aqui com a Aparecido e com a vendedora Pequente, Sueli. E essa semana tem mais cartela Nortão da Sorte. Aparecido, você comprou sua cartela aqui com a Sueli. Como é que foi a sua escolha? Então, eu sempre compro, né? Eu sempre compro com a Gapto e com o meu trabalho aqui do lado, ali na Socorro. Ele não passou para vender na semana. Aí eu, já no sábado, eu peguei até uma bicicleta emprestada para vir aqui comprar a cartela dela. Porque eu sempre compro também com ela. Escolheu a cartela ou não? É, não, não. Ela falou assim, vai escolher. Eu falei, não, vai estar aqui mesmo, está na frente aqui. Não escolhi, não. Quer dizer, a primeira que estava em cima você já pegou? Exatamente, é. A primeira do bloco ali. Sueli, você não é a primeira vez que entrega prêmio, não, né? Não, não. Já entreguei vários prêmios, graças a Deus. E agora, está feliz em poder entregar mais um pedaço de um carro para o Aparecido? Sim, sim. A gente fica muito feliz. Como ele ficou feliz e os outros ganhadores ficam felizes, nós, vendedor, nós também ficamos muito felizes. Está certo. Aparecido, como é que é ganhar só uma parte do carro? Você compra as outras duas ou você vende a sua? Não, eu vou vender a minha porque não tem condição de comprar as outras duas partes. Então, eu acho melhor vender a minha parte porque, né? Eu estou meio precisando trocar também, né? Dá 11.600 e alguma coisa. Esse dinheirinho vai ajudar você? E bastante, vai ajudar bastante porque eu estou praticamente sem trabalhar, porque eu tenho um problema de AVC, não consigo trabalhar no sol quente. O dinheiro vem na hora certa? Na hora abençoada aqui. Sempre foi abençoada, mas agora essa aqui foi boa, viu? Sueli, boa sorte e bons negócios. Obrigada. Para todos nós, para todos os vendedores, para todos os nossos clientes de Juara, que Juara continua assim, sendo abençoada com o Nortão da Sorte. Vai continuar comprando, Aparecido? Com certeza, eu vou continuar comprando e quem não compra vai ter que comprar também porque faz igual eu. Posso ter a sorte de ganhar também um prêmio bom aí que, né? Igual eu fiz, eu tive a sorte. Muito bem, está aí portanto, amigos do Nortão da Sorte, pessoal, e dos nossos estúdios. Vamos lá, vamos comprar a cartela Nortão da Sorte e boa sorte para todos!